A gente cura a psoríase, é porque é o seguinte, o problema não está na pele. Só porque a psoríase está na pele, o problema é que eles lotearam o corpo humano, sabe? Um ficou com o coração, o outro ficou com o pulmão, o pobre do proctologista, né? Você entendeu? Eslotearam. Então, como a psoríase se manifesta na pele, ele acha que é o médico de pele que vai resolver. Não, é uma doença autoimune que começa principalmente no intestino. É um problema que se chama Leaky Gut Syndrome. É uma hiperpermeabilidade intestinal, onde uma substância que deveria ser, uma proteína que deveria ser digerida, não é, ela cai no sangue antes de ser digerida em aminoácidos, ela constitui um corpo estranho, o organismo, para se defender, coitado, cria um anticorpo contra aquela proteína, aí acontece um fenômeno chamado homologia estrutural, também chamado de mimetismo molecular, onde aquele anticorpo agora, que foi criado contra aquela proteína estranha, agora vai atacar uma região do corpo. Se atacar a tiroide, é tiroide de Hashimoto, entendeu? Os cinesos já falavam isso há 5 mil anos atrás, a doença começa e termina no intestino. Então, a maioria das doenças autoimunes começam no intestino. Como ninguém trata o intestino e vai no dermatologista, o dermatologista não tem condição, porque ele não entende da parte do intestino, você entendeu?